Já faz um tempo que saiu um rumor em que o Bloxfruits vai adicionar novas frutas. Só que a pergunta é, quando? Até porque o Bloxfruits vem enrolando a gente, ó! Mas, tudo tem um motivo. Eu acredito que a próxima atualização do Bloxfruits vai ser uma das maiores, se não a maior de todos os tempos. Acredito que talvez depois dessa não vai ter uma que vai mudar tanto ou vai vir tanta coisa igual vai vir nessa. Eu, particularmente, já tô chamando até de Bloxfruits 2.0, porque vai ser tanta coisa que praticamente vai ser um novo jogo. Mas, o negócio é o seguinte. Já meio que foram anunciadas, né, que vão ter algumas frutas, inclusive uma fruta que ela vai dar muito dano. Dizem, né, que ela vai ser uma fruta que ela vai lutar de igual pra igual com a Dog Awak, com a Dragon, com... Enfim, as frutas novas que são tipo meta de PvP. E muita gente, basicamente, falou que vai ser a Kitsune. Ela praticamente tá confirmada. Já bateram o martelo e, particularmente, eu também acredito que vai ser ela. E aproveitando esse gancho, né, sem saber como que ela é, até porque ela ainda não lançou, a gente não teve muitos vazamentos, né, a única coisa que o Ripindra vazou, tipo, foi uma imagem borrada, que, inclusive, se você quiser ver, procura aí nos vídeos do canal que deve ter. Mas um fã muito adorado simplesmente fez o seguinte. Ele simplesmente pegou isso daqui. Ele criou, né, aí a Kitsune, né, pra gente poder ver. Então, vocês podem ver aqui, ó, Blocks, Fruits, Kitsune, Fruits Showcase, né. Ele basicamente criou, né, uma showcase aí da Kitsune. Vamos ver se tem alguma coisa. Ali ele tá com a fruta no portal, não tá com nada de, né, assim, diferente, tá. Ele foi pro segundo Cia, ele tava no primeiro e foi pro segundo. Tá, e o que que isso tem a ver com a showcase? Agora, essa parte eu tô um pouco curioso. Ok, carregou. Entrou, eu acho que isso daqui deve, tipo, ser um outro jogo que ele deve tá entrando, tá ligado? Tá. Ele tava com a portal, pegou a espada ali. Tá, foi pro café. Teve um corte ali do nada. Veio, girou e... Tá, um minuto. Nossa, ele tá, tipo, fazendo tudo desde o princípio. Vamos lá. Vamos lá. Tá, 00 segundos. Ok. Ah, ele vai girar agora. Mas por que ele já não espirou? Por que ele já não cortou pra parte direta que ele tá com a fruta? Bom, do fruit? Ué? Ah, o cara tá zoando a gente? O que que é? Pera, não entendi. Isso aqui é uma trollagem ou não? Eu tenho algum fan-made devil. Eu tenho feito para esse vídeo. Eles são para as duas frutas de fãs mais populares em Bloxfruits, que são, obviamente, que são as frutas feitas por fãs. Aqui é a arte de fãs para essa fruta. Tá, é, essa daí é a Kitsune. A gente pode ver que esse é o conceito dela, né? E tem também essa daí que estão falando que talvez ela pode vir, né? Que são as frutas feitas por fãs. Eu não lembro o nome dela, mas eu já trouxe ela sobre o canal. Tá, vamos ver aqui como ele diz que provavelmente seriam as frutas. Que são as frutas feitas por fãs para o jogo, mas se eles adicionarem a fruta Kitsune ou a fruta Celestial no próximo update, é, similares, essa daí a gente sabe que é para estar similares. Ó, ali na frente está as frutas, né? Caramba, ele conseguiu criar elas. Que da hora! Que, nossa, olha isso, mano. Imagina a gente com a fruta da Kitsune assim. Nossa, que louco, mano. Aí aqui tem as outras coisas. Tá, eu acho que pelo que eu vi tem os ataques. Eu vou dar uma olhada aí pra ver se a gente encontra o ataque, mas, cara, eu gostei. Eu dei uma procurada lá e eu não encontrei nenhum mostrando as habilidades, mas eu encontrei esse outro vídeo aqui, que é de uma outra pessoa. O Aurora Serpent, né? Onde ele mostra como que seria mais ou menos os poderes com a forma híbrida. Mas, mano, eu, tipo, até agora tô relembrando do outro vídeo que a gente viu. E, cara, como está perfeito a questão da fruta. Se eu imaginasse a fruta da Kitsune, realmente seria aquilo ali. Tipo, mano, tá perfeito. Isso, se aquilo ali não for mesmo do Blocks Fruits, né? Mas aqui, né, o Aurora Serpent fez o vídeo, né? Isso daqui lembrando que é um fan made, tá? Não é oficial, é só uma ideia de como talvez seriam, né? Ele fez mostrando a Kitsune mesmo. Eu já reagi aqui no canal, então por isso que eu não vou reagir novamente. Então, esse aqui é o canal dele, né? Se inscrevam aí, que ele também faz de outras coisas. Então, né, vamos dar uma moral aí pro rapaz. E vamos lá. Híbride Form. Ok, a gente vê que a gente tem umas garras ali, mas isso daí parece um Electric Clown. Tá, ok. Joga ali o ataque bonito, se fosse assim, né? Legal. Dá vários ataques. Ok. Vamos lá. Eu quero ver o próximo. E fica o negócio, tipo, em volta da gente como se fosse elétrico. É só isso? Ah, mano, aí eu fiquei triste, cara. Nossa, eu tava, tipo, esperando muito mais coisa. E... Só veio isso. Bom, de qualquer maneira, a gente tem pelo menos alguma base, né? Algumas informações que a gente consegue, né? Ver sobre a Kitsune, né? Tem também aí falando que pode ser que venha a gas, pode ser que também venha outra fruta. A gente não sabe ao certo, porque o pessoal do Blocks Flutes aí deu uma parada nessa questão de soltar alguns spoilers. Talvez não aconteça mais nada. Eu acho muito difícil, porque, tipo, realmente deve ter acontecido mais alguma coisa no jogo. Mas eles optaram por não mostrar, ou pode ser que tá rolando algum problema, porque eles tão contratando mais pessoas pra poder fazer mais coisas. Porque, como eu disse, o jogo, basicamente, é... Vai atualizar e vai acontecer muita coisa. A fruta da Kitsune é uma das coisas que eu tô bem ansioso pra ver, pra testar, pra comprar ela, né? Porque eu acredito que vai ser muito legal a gente ter ela. Afinal, ela provavelmente vai ser uma fruta mítica nova, hein? Então, eu já vou correr, obviamente, pra poder masterizar ela, pra poder fazer o que dá pra gente poder fazer, né? Enfim, de qualquer maneira, tanto que se vir, né? A gas, a Kitsune, são duas frutas excelentes. A gas, ela até existe no... Eu até esqueci o nome. Mas no outro King Legacy. Eu acho que é o King Legacy. E ela é uma fruta bem legal, ela é uma logia, né? Ela tem o poder do gás lá, a gente fala que fica soltando o peido. Então, de qualquer maneira, eu tô bem empolgado mesmo pra ver a Kitsune. Agora, tipo, ver ela na mão, igual eu vi ali, me deixou mais empolgado ainda. Mas, obviamente, eu quero testá-la, tá? Eu quero ter ela em mãos, pra poder ver todas as habilidades. Mas, assim, vamos torcer pro Bloxfruits atualizar logo, porque, mano, a gente não tá mais se aguentando, cara. A gente só quer que o negócio venha logo. Mas, enfim, acontece, né, rapaziada? Acontece. Logo, logo, a gente vai ter mais coisas sobre. E, sendo mais qualquer coisa sobre a Kitsune, eu vou trazer pra vocês. Até porque ainda a gente não viu nenhum por cento do que eu acredito que vai atualizar. Enfim, eu vou tá aqui com vocês. E, mano, qualquer coisa eu trago também. Fica ligado, porque quando sair as coisas, a gente traz aqui. Enfim, mano, comentem aí o que vocês estão achando da Kitsune e se vocês acham que ela vai ser tão boa assim ou não.